De volta com o nosso Você Bonita, com eles, a dupla, eu falo, meninos bonitos, temos por aqui, eles vêm bonitinhos assim, ainda vestidos igual, a gente adora que fica bonito no vídeo, Dinei Siqueira, André Trombini, personagens assim, de sucesso, e ó, vou falar, hoje, eu dei uma olhada lá na pré-pauta, eu falei, olha, será? Tá, eles prometem, então, um treino diferenciado, que a ideia é obtermos resultados em 21 dias, é isso? Metodologia exclusiva, um ano de treino em 21 dias, você aí de casa vem treinar com a gente que o resultado vai chegar. Isso não é marketing não, tá, porque eu confio neles, eles mandam bem. E é resultado pra esse verão ainda, pra esse final de ano. Tem que começar já, vocês vão dar só uma palinha. Hoje, hoje, a gente vai começar hoje, todo mundo hoje. Então, o tempo é de vocês, vamos já subir o som, né, Galdino, que hoje é segunda? Bora, 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 vamos lá. Vamos lá, então, pessoal aí em casa, então vamos lá. Então, são 21 dias de treino, então se prepara, nós vamos aquecer o corpo, vamos demonstrar 5 blocos aqui, que é imperdível pra você fazer, e depois você acompanha a gente lá. Vamos lá, então, pole chinelo, antes de começar a aquecer. Lembrando que essa atividade é pra aumentar a frequência cardíaca, tá? O Dinei tá inspirando, expirando, só estamos iniciando o treino, tá? Então, 1, 2 minutinhos pra gente aquecer. E esse treino já, eu coloco como um treino, ele é um treino de frequência cardíaca, tá? Que é o treino amarelo, é um treino que ele vai aumentar a frequência cardíaca. Dinei, corridinha parada agora. E eu tô marcando aqui, são 20 segundos cada exercício, tá ok? Então prepara, inspira, mantém, Dinei. Vem comigo aí de casa, hein? Isso, bora lá, não para. Respira, respira. Agora, Dinei, quando eu bater palma, pra um lado e pro outro. Vai, desloca, vai, voltou. Vamos lá, tô marcando aqui, ó. 20 segundos, você comigo aí em casa aí, marcando o primeiro bloco de frequência cardíaca. A verdade, gente, é que a gente tem que manter um mix de exercícios pra aumentar seu gasto calórico, fortalecer também. E hoje também tem um foco, fica aí que tem um foco pra gente trabalhar muito o abdômen, muito glúteo e pernas também. Aí, Dinei, ótimo, mantém. Então, primeiro bloco concluído, agora o Dinei vai apresentar o próximo bloco. Frequência cardíaca já aumentou, bora lá, ó. Vem comigo. Coração tá na boca, vamos, ó. Seguinte, a gente vai fazer uma parte agora, um treino um pouquinho mais forte, André. Perfeito. Vamos começar com um burpe. Ótimo. Ó, burpezinho. Muito bem. Mas o que que é o burpe? Burpe significa o quê? Burpe. Ó, movimento mais completo que a gente vai apresentar hoje. Andrezão, mão no chão, agachou, mão no chão, coloca os pés pra trás, deita, subiu, empurra, faz a prancha, traz os pés, sobe e dá um saltinho. Muito bom. Simples, tranquilo. Câmera lenta assim? Não, agora o bicho vai pegar. André, vinte segundos, bora. Agora pra mim, né? Vamos lá. Máximo de burpes que você conseguir, foi. Colocou a mão, desceu, subiu. Foi. Isso, e vai respirando você aí de casa. Não é só pauleira, tem que respirar também. Vou fazer rápido, dando um passo. Isso. Ó, movimento sempre controlado, sempre fazendo força, sempre fazendo movimento com consciência, muito importante. Esse treino em formato de HIIT, deu, respira. Ó, descanso, descanso mesmo. Vamos pra mais um exercício, né? Dez segundos, respira, retoma. Prepara, a gente vai pro agachamento com salto agora, hein? Ótimo. Prepara, subiu, foi. Valendo, vinte segundos. Isso. Então, lembra, lá no começo a gente falou, vamos passar por vários tipos de treino. É a nossa metodologia, M21. Um ano de resultados de treino em vinte e um dias. Bora. Isso aí, deu, André? Ótimo, muito bom. Ó, respira, dá aquela relaxada. Vamos trocar. Você ficou vermelho, vamos trocar. Bora. Vamos lá. Então, terceiro bloco agora, um treino de força. Um treino verde, pra melhorar o quê? A torrificação muscular. Ok? Vamos repetir o exercício. Perna, braço e abdômen, ok? Passada pra trás inicial. Vamos lá. Desceu. Faz força sempre no chão. Desce. Lembra disso, ó. Empurra o chão. Desce. Força no pé. Sobe, bora lá. Vinte segundos. Sobe, empurra o chão. Descer em casa, tem que lembrar. Pra você ter força na perna, força no chão. Empurra o chão e empurra. Isso, pra subir. Perfeito. Desceu o Dinei agora. Força de braço. Tem que treinar braço, André? Você tem que treinar, Dinei? Tem que treinar braço sempre. Vamos lá. Flexão de braço. Nossa, Dinei é forte, né? Mas André, eu não consigo fazer assim em casa. Doelho no chão. Desce. Empurra. Novamente. Quem tá fazendo força aqui? Empurra o chão. O maior fonte de energia é o chão aí da sua casa. Então empurra. Sobe. Bora lá. Mais cinco segundos. Foi. Isso. Deu. Virou. Abdômen. Então bloco agora com três, dois, dois, cinco pra você. Pernas. Braço. Já trabalha o abdômen. E agora, mais focado. Vou deixar uma barriga, aquele abdominal forte, tanquinho. Bora lá. Mão no chão. Protegeu a postura. Dinei, pernas pra cima. Repara você, hein, casa, gente. As costas dele são no chão. As mãos são apoiadas. E o Dinei vai descer. Perna direita, perna esquerda. Vamos lá. Estica a perna. Volta. Troca. Isso. E ele vai alternando. Trabalha muito a musculatura, tanto do abdômen, quanto da perna. Vai te auxiliar, você gosta de correr, tá? Fazer uma caminhada rápida também. Dinei, tá fácil pra você, viu? Perna esticada pra cima. Tem mais cinco segundos. Alterna de perna. Perna direita, perna esquerda. Observa vocês. A pluna dele tá no chão. Tá trabalhando focadamente, foco, foco, no abdômen. Eita, abdômen forte pro verão, viu? Eita. Aê. Levantou, Dinei. Ótimo. Muito bom. Finalizamos mais um bloco, certo? Sim. Agora, vamos começar daquela agitada, aquela acelerada. Ótimo. Então, a gente vai unir alguns exercícios pra poder fazer uma frequência um pouco maior. Andresão, não tem descanso, troca comigo. Ó, vamos lá. Vamos repetir o polichinelo? Ótimo. Segundinhos, polichinelo. Isso. Andresão, toda vez que eu bater palma, um burp, hein? Prepara. Palma falhou. Vamos de novo. Eita. Aí, isso. Você aí de casa, ó. Bate palma, mergulha. Isso, ó. O André fazendo em câmera lenta ali. É bom pra recuperar. Isso. Ó, o legal desse treino é que o estímulo pode ser sonoro, pode ser relógio, pode ser o alarme, pode ser o bico. Isso. Aí, deu. Ótimo. Ótimo. Muito bom, André. Ó, sem descanso, joelho alto. Isso. Ó, postura de corrida, né? Braços alternados, joelhos subindo, velocidade. Abdômen travado o tempo todo. É isso. Isso. Ó, passada pra trás. Desceu, subiu. Fazendo força. Contato com o chão o tempo inteiro. Bora. Muito bem. Vem. Continua aí em casa. Bora. Vamos juntos. Aí. Mais um só. Deu pro chão. Vamos fazer um abdominal. Bumbum no chão. Isso. Tá cansado, né? O pegante, normal. Esse é o treino. Trazão, você vai encostar a palma da sua mão no topo do seu joelho, tá? Então, só tirou um pouquinho, encostou, desceu. Volta. Isso. Encostou, desceu. Encostou, desceu. Isso. Ó, forçando o abdômen. Bora. Isso. Muito bem. Posso fazer massagem no joelho? Massagem no joelho? Ó. Boa. Muito bom. Se tá com... Tá esfriando, né? Tá esfriando? Quer dar uma esquentada no joelho? Bora. Vamos lá. Isso aí. Subiu, André. Bora. Isso. Tudo bem? Descansaram? Tomaram uma aguinha? Deixa eu fazer uma pergunta antes de vocês continuarem. É o seguinte. O que eu notei, né? É claro que tem um tempo pra adequar cada um deles, né? De cada exercício. O ideal é sempre ir até a falha, pensando também nesses que vão aumentar a frequência cardíaca. Como é que a gente vai equilibrar? Nessa metodologia, tem exercícios que vão até a falha, que são exercícios mais fáceis de ser realizados. E tem outros exercícios que nós vamos trabalhar mais força. Tá. Porque um burpe, por exemplo, ir até a falha e você não faz mais nada, né? Não faz mais nada. Aí acabou ali. É um exercício muito mais complexo, né? Então, onde tem um tempo determinado. Já alguns outros, a gente vai trabalhar o quê que a gente vai demonstrar agora? É aquele fazer mais lento. Subir mais lento. A cadência. A cadência. Conta, então, o que é cadência pro pessoal? Então. A forma como a gente... É, a forma de ser realizada ele é a forma de execução. Exemplo. Eu vou descer em um segundo. Agora eu vou descer em três segundos. Um, dois, três, segurei, subiu. Então, a cadência vai auxiliar pra você que tá trabalhando com o próprio peso corporal e até com qualquer outro tipo de carga. É um ritmo. É. Porque muitas vezes a pessoa, pra fazer o movimento, ela simplesmente vem aqui, né? Agacha e sobe. Pra qualquer tipo de treino. É um trabalho? É um trabalho. Agora, se eu obrigo, né? Se nós obrigamos a pessoa a fazer o trabalho com cadência, fazendo força no músculo o tempo todo e voltando, esse trabalho fica muito mais potencializado. Entendi. Um bem básico, abdômen. Muitas pessoas vão fazer ele rápido, né? Você usa aqui uma força elástica. Agora, um, dois, três. Já comecei a tremer. Subiu. Um, dois, três. Então, se eu fosse fazer outro exercício, eu ia realizar dez, cinco repetições. Com esse daqui, nesse determinado tempo, eu vou realizar uma quantidade menor, recrutando mais fibras musculares. Entendi. Que é onde o segredo de você em casa, que é que treine em casa, é entender a cadência. E colocar a força. Força no local correto. Por exemplo, no agachamento que vocês comentaram. Não que seria ruim fazer de forma rápida, que daí ele vai trazer outras coisas, que talvez eleve a frequência. Mas não localizado ali o músculo enrijecendo. É aquilo que a gente sempre fala em todo programa que a gente vem, né? Isso. Toda vez que a gente vem aqui, a gente sempre fala pra diversificar o treino. Não adianta eu ter lá, ah, vamos agachar, vamos agachar. Então, eu vou fazer 20 agachamentos. Vai chegar o momento que o meu corpo vai estar totalmente adaptado. Aí amanhã de novo. Mas 20 agachamentos, do mesmo formato. Então, eu preciso fazer, ah, vamos fazer contra relógio? 20 segundos, vamos tentar fazer o máximo? Ah, ok. Ah, vamos fazer 20 segundos, o tempo é o mesmo, mas vamos fazer em cadência? Vamos ver quantos dá pra fazer? Então, diversificar o treino faz com que a gente sempre esteja em evolução. Muito bom. Vamos continuar, então? Sobe o som. Agora a ideia aí. Maneirada aí em casa. Nós vamos passar um treino agora focado no quê, Dinei? Muito focado na região do abdômen, pra manter aí pro final do ano. Tá bem? Com o bumbum durinho e com as pernas durinhas também, né, Dinei? Tá. E vamos agora colocar em prática a relação da cadência. Tudo bem? Vamos iniciar com o exercício de perna, abdômen e depois um focado bem no glúteo. Tá ok? Bora. Bora lá? Então, Dinei, vai fazer agachamento. Faz um agachamento normal. Desce, sobe. Tá. Agora vamos fazer em cadência. Vai descer em 3 segundos. 1, 2, 3. Subiu, Dinei. Agora você vai dar um passo pro lado e descer em 3. Abre mais a perna. 1, 2, 3. Subiu. Pro outro lado. 1, 2, 3. Subiu. Ok. Pro outro lado. 1, 2, 3. Subiu. Olha a próxima dica aí. 1, 2, 3. Segura, Dinei. Segura. 1, 2, 3. Sobe. Novamente. Foi pro outro lado. Desceu. 1, lembra? 1, 2, 3. Segura. 1, 2, 3. Subiu. André, minha perna tá queimando já. Calma, já tá chegando o tempo aqui. Subiu. Ok. Vamos agora. Foco de abdômen. Desceu. Eu vou repetir o mesmo, não sugerindo o primeiro bloco. Igualzinho no exercício. Só que o quê? Vamos trabalhar ele mais localizado. Pernas pra cima, Dinei. Eu vou realizar aqui. Foco aqui, gente. Desceu a perna direita. Em 1, 2, 3. Sobe. Já desce a outra. Não dá descanso. E você tá focando na redação do seu abdômen. Observe que a sua lombar vai ficar estável. Não deixa ela sair totalmente do chão. Então, inspira. Foco. 1, 2, 3. Sobe. 1, 2, 3. Subiu. Dinei. 1, 2, 3. Segura, Dinei. Segura. 1, 2, 3. Sobe. Troca. 1, 2, 3. Subiu. E tá fácil pro Dinei aqui. Tá fácil aí, Dinei? 1, 2, 3. Aí. 1, 2. E é manter o foco. Aí. Muito bem. Subiu agora, Dinei. O foco diretamente pro seu glúteo agora. Perna na frente e a outra atrás, Dinei. Olha lá. Olha, olha essa dica aqui do tronco, Carol, que é fantástica. Pra quem falar, eu quero trabalhar glúteo, agachando. O Dinei vai descer. Desce, Dinei. Olha o corpo dele como tá reto aqui, ó. Tá trabalhando glúteo, tá? Põe a mão na cintura. Ó, ficou bonito agora. Inclina um pouquinho mais. Olha aqui, ele alongou o glúteo dele. Então, ele vai ter mais recrutamento agora. Dinei, sobe em 1. Agora desce. 1. Fazendo força com o bumbum pra trás, Dinei. Desce em 3. 1, 2, 3, empurra. Força na perna, vai. Desce em 3, alongando o glúteo. Percebe? Você que tá fazendo comigo em casa, observa isso. Quando você descer, você percebe que você tá alongando. É como se você vai realizando um alongamento. É, você tá recrutando mais fibra muscular do glúteo. Sobe. Isso. Agora, Dinei, vou repetir igual. Desce em 1, 2, 3. Para aí, Dinei. 1, 2, 3. Abre o peitoral. Sobe. Desceu. Desce em 3. 1, 2, 3. Ó, formato do glúteo aqui. Tá, galera? Então, um treino de 20... Imagina você, 21 dias treinando diariamente, como a gente não vai conseguir focar nessa musculatura do glúteo. Isso é fato. É real. Ótimo. Bumbum redondinho e durinho. Certeza. Trocou. Tá? Novamente, pra você que não pegou esse exercício, observar. Ó, ele desceu. Eu preciso que ele inclina um pouquinho mais o tronco pra recrutar mais esse alongamento aqui. Desceu. Sobe. Desce. 1, 2, 3. Subiu. Empurrando o chão. Olha como ele tá fazendo força. Percebe que ele tá agindo força aqui na panturrilha porque ele tá empurrando o chão. Desce em 3. 1, 2, 3. Sobe. Muito bem. De novo. Foca no glúteo, ó. 1, 2, 3. Subiu. Próximo, Dinei. Eu quero que você segure 3 segundos lá embaixo agora. Nos últimos 5 segundos. Desce, ó. 1, 2, 3. Sobe. Novamente. Desceu e segura. 1, 2, 3. Subiu. Ótimo. Perfeito. Aí. Perfeito. Então, olha que legal. Realizamos 3 exercícios. Um mais específico pra glúteos e perna, mas mais pra coxa. Depois pro abdômen. E agora coxas e glúteos também. Ó. Então, é uma dica essencial aí pra focar nesses músculos e deixar durinho pro final do ano. Importante, todo treino, treinar o corpo todo, né? Então a gente tem lá a mulherada que quer afinar o braço. Treino pra fazer força. Porque é o que vai queimar gordura. Mas eu não vou fazer braço, Dinei, porque o caco braço é muito forte, igual o do meu marido. Não vou fazer igual o dele. Besteira. Isso é besteira. Vem treinar, treina braço pra afinar, pra queimar gordura. Vamos. Em casa, você pode fazer esse treino aqui, ó, pra queimar gordurinha do braço. Vamos lá. André, subiu aqui. Isso. Vamos no desenvolvimento. Jogou lá no alto. Isso. Desceu. Só que, olha só. André, faz de qualquer jeito. Sobe e desce. Isso. Parou. Assim você só vai se machucar. Então, faz devagar, como se você estivesse empurrando alguma coisa lá pra cima, ó. Faz força. Isso. Aí desce. Controla o movimento de descida. Isso. Faz força. Usa a musculatura do ombro. Usa a musculatura dos braços. Dinei, o legal, você em casa, se o Dinei tocar, eu tô fazendo força. Só que eu tô, eu tô, eu tô enrinjecendo meu braço, eu tô enrinjecendo minha dorsal, eu tô enrinjecendo meu ombro. Tô pensando no movimento. Por isso que o treino. Desculpado, de 21 dias, ele tem que ser consciente, pra você entender que você quer trabalhar onde você quer. Você é responsável por focar o músculo que você tá escolhendo a treinar, melhorar. Aí, a gente vai fazer aqui, ó. Desceu, espalmou a palma da mão, faz um bíceps. Isso. A mesma coisa, ó, fazendo força, ó. Força, resistência no músculo, né? Claro, aí em casa, você pode pegar, por exemplo, duas garrafas, né? Fazer o movimento com a garrafa. Você pode pegar saquinho de arroz. Já tive aluno que fez com o cachorro na mão. Com o cachorro na mão. Cachorrinha aqui, se o cachorro for pesado, vale a pena. Então, aqui, ó. Brincadeira aqui, ó. Movimento simples, tranquilo. André, vamos descer na flexão de braços? Ó. Apóia o joelho no chão, André. Pra gente, pra ninguém falar que a gente tá indo muito pesado, vamos lá. O André vai trabalhar só o braço. Desceu. Subiu. Vem devagar, sem pressa. Desceu. Subiu. Imagina que aqui tem uma resistência, ó. Desce lá, André. Vou fazer força, subiu, ó. Tá vendo, ó? Uma resistência mesmo pra você empurrar. Aí, subiu, André. Vou pedir pra você aproximar um pouquinho as mãos. Só um pouquinho. Isso. Desceu. Olha como muda o movimento. Ficou mais difícil. Ficou mais difícil, né? Olha como muda o movimento. E a gente ainda tá trabalhando com o joelho no chão, tá? Então, aqui, ele tá recrutando muito mais a musculatura dos braços pra poder fazer o movimento. Isso. Empurrou o chão, subiu. Isso. Desceu. Só mais uma. Subiu. Desceu. Aí. Bora. Agora, vem a grande sacada. Por que, né? Você, mulher, tem que treinar braço. Quando chegar no treino de pernas, e você quiser carregar algum peso, pegar alguma carga, você precisa ter força no braço. Senão, não vai aguentar carga. É simples assim, né? E acaba sobrecarregando, né? Então, exemplo. O Dinei pegou uma carga, a maioria das pessoas fazem o quê? Olha o ombro caído. E fazendo exercício pra perna. Então, a musculatura superior vai ajudar na sua postura diária, pra você ficar bonita por inteira, porque a postura conta muito. Fortalecer a musculatura da região do tronco, tá? Das escápulas, do ombro, manter uma postura mais firme, mais tonificada, tá? Mas o melhor de tudo é o quê? O mix do treino. Tá? Trabalhar na cadência. Ok? O que mais? Cardio. Força. Força. Abdominal. Musculatura, né? Bem específica. Isso. Tá? Glúteo. Treino do dia, né? Gente, isso é importantíssimo. E a frequência? Todos os dias. Todos os dias. Dentro dessa nossa metodologia, 21 dias de treino, direto. Sábado, domingo, feriado, ó. Tem feriado chegando aí. Você vai... Você opta. Ah, eu posso pular o feriado e aí vou lá, dou aquela jacada, né? Faço tudo e depois eu retomo? Não. Sem esforço não dá, né, Carol? Você treina em casa, treina na viagem. Não tem jeito. Hoje a gente treina em qualquer lugar. Carol treina todo dia, eu sou testemunha, treina pesado, treina todo dia. Meu, tá com um corpo lindo. Nossa, muito obrigado. É isso. Cada um com o seu gosto de corpo. O mais importante é dar conta do recado. Porque se você começa a tentar pular e você não consegue, aí é o problema, né? Aí você fala assim, nossa, mas não tô conseguindo chegar nem na metade do treino. Aí tem que averiguar. Quando você consegue fazer ele bem feito com a proposta que vocês estão fazendo até o final, o resultado vem, né, gente? Vem. Os oficionais da área sabem disso. Saudável todo dia, né? Vai lá no Instagram deles, hein? Arroba andré.trombini, arroba andré.trombini e arroba coach de Ney Siqueira. Arroba coach de Ney Siqueira. Tem também o site coach de Ney, de neyandré.com.br pra acompanhar essa dupla maravilhosa. Ó, eu confio nos meninos. Obrigada mais uma vez, viu? Corre no site que, meu, vem pra gente do grupo VIP. Vem pra esfora. 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 Vem pra esfora.